Oi pessoal, tudo bem que vocês não fecam os meus vídeos super engraçados? Estou, não posso mais segurar, me deixou, me deixou, me deixou, eu corri embora Eu, eu, eu amo você muito! Ai, quando a minha mãe põe essa roupinha de caipirinha, eu fico meio amada com filha, vem, olha só Ja, já 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 só Ai, quando a minha mãe põe com filha, né? Sou a barbecue, me bolsé quer ser meu namorado Fica ligado, peça a atenção Na minha cor de pão É diferente, sou muito evidente Na cor de pão, é só a cor de pão Se você quer ser o meu namorado Fica ligado, peça a atenção Na minha cor de pão É, papi Te amo Mas você não me dá bola Acho que vou me afundar Num copinho de Coca-Cola Tchau 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 Tchau